Olá, damistas! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira. E bora para mais um vídeo. Primeiramente, agradecer mais um membro nosso aí, o Marcelo Silva, que durante a live ele decidiu apoiar o canal sendo um membro. Muito legal, obrigado mesmo, Marcelo Silva, e os nossos outros membros também. O Damas Aprendiz, que é o Luiz Tair, o Marcos Bezerra, o Natan PS7HD aqui, o senhor Edivaldo, muito gente boa por sinal, e o Marcelo, o nosso mais novo membro. Tem um botão Seja Membro aí, dá uma clicadinha para apoiar a gente se você puder, se você puder dispor de algum valor, e eu fico muito agradecido. Muito obrigado mesmo ao pessoal que está apoiando a gente. E se inscreva no canal, porque ajuda a gente bastante, deixa o like nos vídeos aí, para estar colaborando com a gente também. Valeu! Comenta aí também o que você achou, os detalhes que você acha interessante apontar, é interessante a interação também, isso é legal. Então beleza, sem mais delongas, vamos lá. E bora lá, né? O que que acontece? É uma dúvida de alguns inscritos, como que funciona esse site Lidrauts, que eu gosto de usá-lo, utilizá-lo. A jogabilidade na 64K é ainda nele fraca, porque não tem muitos adeptos, comparado ao site do PlayHawk, né? Só que eu prefiro esse site do Lidrauts, eu acho melhor. Enfim, então vamos lá, um pequeno tutorial. Primeiro, você pode jogar anonimamente. Como que você vai fazer isso? Você abrir o site, veja que aqui no canto direito aqui, tá entrar, você não precisa fazer login. Você pode jogar anonimamente. Você vem aqui em jogar, só passa o mouse por cima, ó, aqui é a mesma mesa de jogo, né? Só que veja, todos os que aparecer aqui serão de 100 casas, que é o padrão do site. Pra você jogar em outro padrão, você vai vir aqui, ó, jogar, ou então você observa o modo que tá escrito aqui, ó. Mas vamos lá primeiro. Jogar, criar uma partida. Aí você clica no com o mouse. E aí você vai vir aqui, ó, criar uma partida. A variante que você quer. Padrão é 100 casas. Você clica nessa setinha, vai abrir as opções. São as opções que o site dá, né? O padrão é 100 casas. Anti-draut, acho que é perde-ganha de 100 casas. Isso aqui é outras variações do 100 casas. Só que o padrão é 100 casas. Aí aqui tem regra russa e regra brasileira. Você clica na regra brasileira. O tempo de jogo é tempo real. Se fosse correspondência, é outro tipo de jogo, né? Mas aqui o tempo de jogo é legal que você coloca real pra ter o tempo, né? E coloca o tempo em minutos e segundos de acréscimo, por lance. Vamos colocar aqui 5 minutos mais 3, só pra vocês verem. Aí você quer jogar de pretas, brancas, ou aleatório. Você clica aleatório aqui. Aí você tá lá, anônimo. Você criou a mesa. E ó lá, a bandeirinha do Brasil aqui do lado. Tá vendo? E amigável por quê? Porque anônimo não tem rating. Então tem que ser amigável, tá vendo? Tá lá, ó. 5 mais 3 é o tempo de jogo. Alguém clicou. Então agora a gente vai jogar com alguém, tá vendo? Já apareceu. Então a gente já pode jogar de forma anônima, gente. Então vamos lá, pessoal. Agora a minha internet eu acho que voltou. Aqui, ó. Você vem jogar. Criar uma partida. Aí você vai jogar de forma anônima, né? Aí você coloca a variante, né? Tal. E o tempo de jogo e seleções você quer. E a sua partida fica aqui. Pra você cancelar, você mesmo clica em cima. E aí ela vai cancelar essa partida que você criou. Agora, o próximo passo. O que que é? Vamos criar um login. Certo? Então nós vamos lá. Vamos criar um login. Você vai clicar no entrada ali do lado direito. E aí se você já tivesse um login, você colocava seu login, seu apelido e a senha. Mas vamos aqui, ó. Registrar. E na hora que você entra aqui, você tem que colocar o seu nome de usuário, uma senha e o e-mail. E aí você vai testando, tal. Pra ver do jeito que você quer. E registra o seu login. Feito isso, vamos lá pra outra página. Pronto. Feito isso, você vai fazer o login lá do jeito que eu falei pra vocês. Entrar. Chegou, você tem o seu nome aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar exposto aqui do lado. E tem as opções. E aí você pode alterar aqui o idioma. Do lado direito, tá vendo? Idioma. E aí você vai colocar português pra você, né? Aí é só clicar pra voltar ali na setinha. Aí você vem aqui, ó. Som, se você quiser alterar som, tal. Fundo. Você vai testando aí do jeito que é melhor pra você. Eu já deixei, ó. Geometria do tabuleiro. É o tamanho do tabuleiro, mas quando tiver aberto, né? Algum tabuleiro. Estilo do tabuleiro, a cor. Eu gosto dessa. E o estilo das peças. Eu gosto dessa. Você pode alterar do jeito que você preferir. Pronto. Feito isso, você já tá aí. Vamos ver aqui o que pode acontecer. A dúvida do pessoal é jogar. Então vamos lá. E aí você pode vir em jogar só pra cima. E criar uma partida. Aí você vai criar a sua partida. Vai aparecer aqui as opções. E agora, olha aí que você pode colocar a regra, no caso a brasileira, Brasília. O tempo de jogo. E aqui você pode agora colocar valendo pontos. Isso é interessante, que agora vai valer o rating, né? Aqui vai valer o rating do site. Você classifica os jogadores, o espaçamento entre o rate que você quer jogar. Se um jogador, por exemplo, você colocou aqui que você quer um jogador entre 1.300 e 1.400. Quem tiver 1.200 não pode entrar na sua mesa. Nem acima de 1.400. Só que isso limita, né? Então é legal que você deixar bem aberto aqui isso aí. Aí qualquer um pode entrar. Aí escolhe a cor que você quer jogar. Valendo pontos ou amigável, tal. Aí clicou. Brancas ou pretos, você que sabe. Vamos colocar aleatório. Ele cria a sua partida aqui, tá vendo? E mostra o rating. Tem gente aqui querendo jogar sem casas, tá vendo? É outro tipo de tempo. E nós aqui clicamos pra jogar. Eu vou cancelar de novo. É só clicar em cima pra cancelar. Vocês verem aqui, ó. Só pra vocês entenderem essa bolinha. Isso aqui tá metade branca, metade preta. Quer dizer que tá aleatório. Essa aqui quer dizer que ele vai jogar de brancas. E se tivesse escuro, seria de pretas, entendeu? Então você já sabe como que vai ser. Aqui no site tem essa opção também aqui, ó. Jogar contra um amigo. Que aí você jogaria contra um amigo específico. Você cria a mesa do mesmo jeito. Só que aí na hora que você seleciona a cor de peça, ele gera um link pra você. E aí você pode mandar pelo WhatsApp. Aí a pessoa clica e ele vai entrar na mesa. Entendeu? Se você tiver combinado com alguém, você copia esse link e clica aqui, ó. E aí você manda pra alguém no WhatsApp. A pessoa pode clicar no link e jogar contra você. Ou você pode procurar o nome daqui. Vamos colocar damas aprendiz. Ó. Clica nela. Aí você vai enviar esse link, né? Olha lá. Já mandou. Ele não aceita desafios. Então ele cancelou essa opção. Vamos voltar aqui pra parte de jogar. Só clicar, né? Vai pra salão de jogos. Agora o que você sabe? Você já sabe clicar no jogo, criar uma conta. Você já consegue jogar. Agora você vai vir pra obra de torneios. Que funciona em modo de arena. Funciona em modo diferente, né? Vem aqui em jogar. Torneios. Clica. Eu tô sendo bem... Bem devagar pra ficar bem fixado. Aí tem aí, ó. Os horários, né? Consegue ver os horários. Os torneios que estão acontecendo. Lembrando que o nosso torneio tem a bandeirinha brasileira, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra frente, ó. Vai com a barrinha lá pra ver se vai ter, ó. Ó, esse aqui é a regra russa, tá vendo? Vamos ver se tem alguma bandeirinha brasileira, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá escrito Brasília, tá vendo? Então é um torneio que tem a bandeirinha brasileira. Então é na regra brasileira. E aí você tem que ler a descrição. Vamos clicar nele só pra ver. Ele vai começar às 5 horas da tarde. Aí abre. Tem a descrição e tal. Ó, o tempo em decrescente aqui, né? O modo de jogo tá aqui, ó. 1 mais 1. Regra brasileira. E a duração do torneio vai ser de 27 minutos só. Valendo o ranking. É o modelo arena que só tem esse modelo de tua competição, né? O modelo arena o que que é? Você joga com quem tiver disponível durante esse tempo aqui, ó. Você vai jogando com quem tiver. Acabou o seu jogo, você fica na sala e vai em parcerar automático ali. Aí você quer jogar, você clica em entrar. Esteja pronto. Se quiser pausar, você pausa, vai tomar água. Volta, clica em entrar de novo. O seu nome fica ali, entendeu? Você vai jogando conforme estiver online. Isso aqui você vai fuçar conforme for, né? Acontecendo. Agora uma coisa interessante também, que esse site tem, é o editor de tabuleiro. Vamos lá. Ferramentas aqui, ó. Tá vendo? Você clica em editor de tabuleiro. Ele vai vir em padrão sem casas. Você vem aqui, ó. Variante. Seleciona Brasília. Aí, ó. Aqui, você vai colocar a edição. Você vai começar a manipular por aqui, ó. Você... No lixeirinha, você vai apagar uma peça. Só clicar por cima. Na mãozinha, você vai movimentar uma peça de lugar. E, se clicando na peça, você começa a inserir. Peça preta. E dama. E dama. Enfim. Vamos... No editor de tabuleiro aqui, você pode facilmente limpar o tabuleiro. Ele vai limpar tudo que a gente fez aqui, ó. Colocar na posição inicial. Ou a gente pode colocar posição inicial. E ele já vai jogar na posição inicial pra gente. Aí, o que acontece? Você clica em análise. E aí, você vai poder movimentar as peças de forma normal. Como se fosse uma partida aqui, ó. Você clica nela e movimenta. Isso aí é parte do jogo, ó. Você pode arrastar ou clicar e clicar pra cá. Isso aqui você está analisando alguma coisa. É um tabuleiro virtual. Detalhe que aqui... Você pode... Com o botão direito do mouse. Você pega o botão direito do mouse. Você vai clicar e arrastar. Aí, você faz aquelas setinhas que eu uso nos vídeos. Tá vendo? Você clica e arrasta. Se você quiser só marcar a peça, você dá um clique. Aí, já marca a quadradinha. Tá vendo? Clicou com o botão normal de mouse de mexer peça? Você tira tudo que você fez, ó. Marquei aqui. Marquei aqui. Se eu clicar em qualquer lugar com o botão normal, ó. Ele já desmarca tudo que eu fiz. Então, é interessante só pra você demonstrar. Fazer uma demonstração pra alguém, né? Ou caso você tenha dificuldade um pouco em lembrar da peça que você já analisou. Você pode, por exemplo... Ah, eu analisei essa. Aí, você quer mudar a variante, você só seleciona ela pra você saber. Essa é a que eu vou jogar. Mas aí, eu posso analisar outra. Se eu não enxergar em nada melhor, eu vou jogar aquela que eu já analisei, entendeu? Ou você deixa marcado só pra você saber e tal. Mas isso aqui é dispensável. Isso aqui é mais pra você poder mostrar alguma ideia pra alguém. Enfim, isso aqui é o editor de tabuleiro. Você poderia salvar, acho que isso aqui. Você clica no botão aqui, ó. Deixa eu ver. Estudo. Que aí você clica como... Vai criar um estudo disso aqui. Salva no seu acervo como se fosse uma biblioteca. Tá vendo? Cria um estudo, escreve o nome que você quer e tal. Vai ficar salvo na sua biblioteca. Aí, depois você vai vir aqui. Vamos supor. No seu nome. Perfil. Aí, vai mostrar o seu perfil. E aí, tem os estudos. Estudes. Você clica. E aí, tá aqui os estudos que você fez. Você pode ver os estudos de qualquer pessoa, desde que ela tenha deixado público. Vamos ver aqui, por exemplo. Damas Aprendiz. Nosso amigo Luiz Taira. Vamos pesquisar. Se ele deixou alguma coisa pública, vai estar aqui. Ó. Esse aqui. Damas Aprendiz. Tá vendo? Damas Aprendiz. Deve ter participação dele esse aqui também. Esse aqui é jogo estudado. Ok. Ó. Vamos clicar. Você clica. E deve ter alguma variante, alguma coisa. Ó. White Wins. Não. Ele só salvou como estudos. Tá. Que aí você reveja o qual é o espírito. Vamos voltar aqui. Ah. O nosso mesmo. Que nem eu criei um puzzle aqui. Um puzzle, né? Aqui, ó. Comente e ajude o jogador a encontrar o lance inicial. Ah. Esse aqui é meu, né? Eu que coloquei os comentários. Mas vamos lá. A abertura central é da seguinte forma. C3, D4, tal, tal, tal. Aí você tem que fazer. Aí conforme você vai fazendo, vai aparecendo o lance. Aqui tá errado. Volta. O lance correto é por aqui e tal. Mas, enfim. Isso aqui é você que vai fazer. Pra salvar suas variantes, se você quiser, né? Quer ver? Eu vou voltar. Onde eu tô aqui? Pera aí. Vou voltar. Estudos criados. Ó, tá vendo? Aqui é um estudo, ó. Você inicia aqui, ó. Você vai acompanhando. Ó, C3, D4 e ele vai marcando aqui do lado. D6, C5. G3, F4. C7, D6. E D6, D5. Aí você vê, ó. Este é o lance que caracteriza o gambito amazurco. Você pode escrever. Deixar comentários. E depois você salva pra você rever, ó. Evitando jogar abertura central. Aí segue com F6, D4. H2. B6, A5. G1, H2. Surge o posicionamento do golpe. Pretos aplicam o golpe que resulta em sequência de empate. Ou seja, o jogador que não quiser empatar terá que sair da zona de conforto agora. Aí mostra o golpe e tal. Enfim. Vamos agora, outro ponto, né? A gente já viu o básico que é você ir no editor de tabuleiro, você criar um estudo, você vir jogar, você ver como é que funcionam os torneios, você selecionar a regra brasileira. Agora a gente vai baixar uma partida em PDN e executar no Aurora. Também é interessante, né? Então vamos lá. Você vai vir. Se for sua, você pode baixar em lote. Se for de cada jogador, você vai ter que baixar partida por partida. Então vamos lá devagar. DM Ferreira. Perfil. Essa é a sua, né? Você vai entrar no seu perfil. Aí aqui você tem essa opção aqui, ó. Abaixo desse microfone que eu tenho aqui, no caso você tem essas opções. Você vai ter do lado direito, ó. Exportar partidas. Então você vai baixar todas as partidas suas de uma vez só. Cliquei. Olha lá, já tá baixando. Já baixou em PDN. Ou seja, já tá pronto pra você importar no seu Aurora. Então vamos lá. Eu vou abrir o Aurora Lite aqui. Já tá aberto, na verdade. Então eu vou colocar nesse aqui mesmo que tá. Veja que a gente tá em 441.018 partidas. Então a gente vai... Base de dados. Importar... Importar PDN não. Você vai criar um novo, né? Se você quiser incorporar, você vai mesclar. Importar PDN, você vai criar um banco de dados novo. A partir daquele PDN. O que você quer não é isso. Agora o que você quer é mesclar, não é isso? Então você vai mesclar, trazer pro seu banco de dados. Não precisa criar um novo. Então você vai... Aí você vem em Downloads. E vai tá aqui, ó. LeadRout, DMV e tal. Aí você abre. Pronto. Ele já mesclou. Vai tá aqui, ó. 441.045. Não, vai até o final. 441.0195. Você vê que já aumentou 180, não sei quantos lá. Entendeu? Já tá tudo aqui, ó. As partidas jogadas no LeadRout. Se apareceu esse risco aqui, é porque ela foi apagada por algum motivinho. Você pode apertar o Delete que ela volta ao normal. Que ela foi apagada ali por algum motivo. Ela veio sem os lances. Ela não foi salva. Ou era sem casas. Enfim, não sei. Deu algum defeito. Tá aqui. Você baixou em lote e já mesclou no seu banco de dados. Você poderia ter incorporado. Aí você criaria um banco de dados novo. Seria nesse sentido. Você clicar aqui, ó. Importar. Aí você clica nele. E abrir. Gerou um novo banco de dados. Tá vendo? Olha o tanto de partidas. 177. Ou seja, aqui já é um novo banco de dados do Aurora. E o que você quer não é isso. Você quer alimentar o seu próprio banco de dados. Então, você deveria ter mesclado. Entendeu? Por isso que eu falei sobre o botão. E importar, você vai criar um banco de dados próprio só com essas partidas. O certo é mesclar que você já incorpora no seu próprio banco de dados. Eu vou abrir. Não, deixa esse banco de dados mesmo aqui. Agora, o que a gente vai fazer? 177. Agora, o que você quer? Baixar uma partida de determinado jogo. Apenas isso. É diferente. Aqui você baixou em lote. E o que você quer? De determinado jogo. Eu vou baixar uma de outro jogador. Vamos lá no nosso amigo Luiz Taira de novo. Damas aprendiz. Ele vai reconhecer o jogador. Você clica. E vai abrir. Aí vai para cá. Tem as opções dele e tal. Você vem aqui. O rating dele está aqui. Partidas. Aí você vai em determinada partida. Vamos ver uma partida aqui que ele ganhou também. Vamos ver. Brancas vencer. Ele ganhou essa partida aqui. Vamos clicar nela. Simplesmente a gente clica. Vai abrir. E aí mostra aqui. Com quem que ele jogou. A pontuação e tal. Você pode rever a partida aqui. Só apertando a setinha do teclado aqui para frente. Ou vir com o mouse aqui e clicar para frente também. Quando você está revendo aqui. Você pode fazer a setinha. Caso estiver mostrando alguma coisa para alguém. E alterar os lances também. Porque aqui é como se fosse uma forma de estudo. Igual nas ferramentas lá. Entendeu? Então aqui você poderia alterar os lances também. Para ver as variantes e tal. E aí o que que acontece? Se você queria baixar a anotação. Não é? Você tem a opção de baixar texto. Que aí depois você tem que converter e tal. Mas aqui tem a baixar anotação PDN. E aí você baixa essa anotação dessa partida aqui. Já está baixando. Você vai no seu Aurora Light lá. Base de dados. Mesclar banco de dados. Vai lá em Downloads. E vai baixar. Está vendo? Ele baixou do Lidraudio PDN. E o nome da pessoa. Você abre. Olha aqui no final. Já veio. Damas, Aprendiz e Selena. Já vem toda a característica. E o interessante que vem. É... Que ele vem todos... A marcação de tempo conforme foram jogados os lances. Você vê aqui, ó. Brancas tinha esse tempo. Pretas esse tempo. Aí aqui no final já é outro tempo. O tempo de 1,40. Quando 46. É interessante para você ver conforme a pessoa gastou o tempo, né? Por que que tem isso? Porque no recurso do site, ele mostra aqui, ó. Conforme foi jogado, ó. Olha o tempo lá das pretas nesse exato momento. Aí quando ele joga, diminui. Está vendo? Ó. 3,34. Baixou para 3,18 conforme o lance. É interessante para você ver a posição, o tempo que a pessoa gastou para mover. É interessante. Ah, mas eu não quero porque suja tudo aqui. A gente não entende nada. Então você vem com o botão direito. E remove os comentários, ó. Você clica no lance. Botão direito. Remover comentários. Tchum. Sumiu tudo. Aí você salva por cima. E acabou os comentários. Aquelas setinhas todas. Enfim. Mas ali é baixando uma partida, né? Veja que quando você baixou em lote, não aparecem aqueles reloginhos. Está vendo? Mas já na partida isolada, aparece o reloginho. Olha lá. Está aí. Está salva a partida. Você pode fazer isso com qualquer outra partida. Vamos voltar lá no Dormas Aprendiz. A gente vem aqui, partidas dele, né? Veja que não tem aquele baixar em lote que no seu tem. Você só pode baixar em lote as suas próprias partidas. A dos outros você tem que baixar uma por uma. Aqui, a Pretas Vence. Damos Aprendiz e a Babin. O Alisson. E aí está a partida aí. Você vem aqui embaixo. Baixar a anotação. Você baixa essa partida e ele já vai baixar automático. Aí você abre o seu Aurora Light. Vai lá na Base de Dados. Base de Dados. Mesclar Base de Dados. Localiza lá em Download, né? Seleciona ela que vai estar por último lá. E abrir. Já está aqui embaixo. Está vendo? Deu dois cliques e abriu. Está aí a partida. Você pode reproduzir normal no seu Aurora. Ah, eu quero tirar. Vai lá, botão direito. Remover comentários. Tchau. Foi limpo agora. Pronto. Está tudo no jeito aí. É mais isso mesmo, né pessoal? Voltando aqui. O principal para você usar o site é isso. É aprender a jogar. Criar uma partida. Ou você clica lá. E jogar lá em cima. Você pode entrar em uma partida já existente, né? Só que é que nem eu disse. Com a bandeirinha do Brasil tem poucas. Então você teria que criar. Então você vem lá. Criar uma partida. Aí você coloca lá a variante brasileira. Que é a bandeirinha do Brasil ali. Da Brasília. O tempo de jogo. Amigável ou valendo pontos. A cor de que você quer. Vamos colocar de pretas. E está lá. Veja que quando está escuro. É para a pessoa entrar de brancas aqui, né? Quer ver? Vou cancelar. Clicar em cima e eu cancelo. E eu vou clicar e vou criar uma partida de novo. E aqui eu vou agora jogar de brancas. Veja que agora ficou escuro. Então a pessoa que clicar vai jogar com o de pretas, né? Enfim, você vê que fica diferente. E aqui no caso alguém teria que jogar, né? Ainda não tem computador na regra brasileira. Mas eu acho que com o tempo eles vão colocar. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que funciona. Numa base aí. O site, né? Lembra que a partida brasileira tem a bandeirinha do Brasil. Você clica ali, ó. Criar uma partida. Tem a bandeirinha do Brasil aqui, tá vendo? A regra brasileira. Variante, você seleciona. Padrão é sem casas. Brasília é a variante brasileira. Rússia vai ficar essa bolinha. Veja aqui, ó. Tá pequenininha aqui, mas dá pra ver. É uma bandeirinha aqui, ó. Uma bandeirinha da Rússia lá. Então o certo é Brasília. Que você vê a bandeirinha do Brasil aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Foi um tutorial bem explicativo. Aí, eu acredito, né? Aqui tem as mensagens também. Que você pode mandar mensagem pra alguém e tal. O pessoal manda pra você. Você localiza uma pessoa daquele jeito. Na lupinha. Os seus amigos. Que você pode também. Vamos colocar alguém aqui, ó. Damos aprendiz. Começou a seguir-se lendo. Então o que acontece? Quando você segue uma pessoa e ela está online. Ela vira seu amigo. Então, no cantinho direito aqui, ela vai aparecer. Aqui, ó. Tá vendo? Onde está aparecendo. Encontrar amigos aqui. No caso, no cantinho direito aqui, vai estar aparecendo os amigos que estão online. Aqui você tem a opção, ó. Eu já estou seguindo. Parar de seguir? Não. Aí você clicaria em seguir. Que aí a pessoa, se ela estiver online, ela vai aparecer aqui do lado direito. E aí você pode facilmente clicar nela e conversar com ela. Mandar uma mensagem. Alguma coisa nesse sentido. Mas você vai descobrindo. Isso aqui é pelo site. Pelo aplicativo, muda algumas coisas, mas a essência é igual. E eu não gosto do aplicativo, não. Eu gosto de jogar pelo site mesmo. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que segue aí, que comenta. Que está participativo nos vídeos. Meu muito obrigado a vocês. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.